Música Ave Maria Ave Maria Dos seus amores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Estas terras marinhas Seus filhos, seus cantos E as dores seridas Abençoai Abençoai As caixanas E as bom poderes Quem tem tantas matas Ave Maria Vemos e vou Virgem Mania Rogai por nós Ouvir as peces O orgulho de luz Que aos céus acendem O vento voltou Com duas avós Virgem Maria Rogai por nós Amor Oh 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 Abençoai estas terras morenas, seus lindos, seus cantos e as noites serinas. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as mãos. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as mãos. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as mãos. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as mãos. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as mãos. Abençoai as cascadas e as borredas que enfeitam as borredas que enfeitam as borredas que enfeitam as borredas. Em nome da família brasileira, em nome da Bratista Seguros, um feliz Natal! A todos nós!